Já faz três noites Já bateu o ase, já voltou pro meu sertão Ai, ai, eu vou-me embora Vou cuidar da plantação Já bateu o ase, já voltou pro meu sertão Ai, ai, eu vou-me embora Vou cuidar da plantação A seca fez eu desertar da minha terra Mas felizmente Deus agora se alembrou De mandar chuva pra esse sertão sofredor Sertão das mulheres sérias dos homens trabalhando De mandar chuva pra esse sertão sofredor Sertão das mulheres sérias dos homens trabalhando Rios correndo as cachoeiras tão zoando Terra moiada, mato verde, que riqueza E a asa branca, tarde, canta, que beleza Ai, ai, eu vou-me embora Mais alegre a natureza E a asa branca, tarde, canta, que beleza Ai, ai, eu vou-me embora Mais alegre a natureza Sentindo a chuva me recordo de rosinha A linda flor do meu sertão Pernambucano E se a safra não atrapalhar meus planos Que que ai, ó seu vigário Vou casar no fim do ano E se a safra não atrapalhar meus planos Que que ai, ó seu vigário Vou casar no fim do ano Amém Amém A CIDADE NO BRASIL